Sente essa vibe, esse som, esquece que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diária, o clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa, minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada e esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesando a mente é morte